Todo mundo sabe que proteína é fundamental para o emagrecimento, ganho de massa magra e para a saúde e longevidade, não é mesmo? Mas quando a gente pensa em proteína, focamos apenas nos ovos, nas carnes de origem animal. Mas não podemos esquecer que os vegetais são riquíssimos em proteínas, principalmente esta maravilha aqui que eu vou te ensinar a receita. Lentilha, rica em proteínas, fibras e o melhor, ajuda no seu sistema digestivo e também no seu intestino. A lentilha tem que saber preparar para ela ficar gostosa e não causar gases. Quer saber essa receitinha? Vem comigo que eu vou te ensinar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Em um recipiente você vai adicionar a lentilha cozida, melhor que ela ficasse mais firminha, tomate, pimentão e cebola. Agora a gente vai colocar pimenta preta, sal e azeite de oliva. Pronto. Tchau, tchau.